O texto não apela para os nossos sentimentos aqui, o texto diz apenas amanhecer viu que era Lia, o texto parece meio frio aqui, mas não é assim, não é assim no texto original, no texto original o autor bíblico ele usa um recurso que mais tarde os cineastas começaram a usar, é o foco, é a focalização de uma cena, na realidade o que o texto diz aqui é algo interessante que nós vemos em outras partes da narrativa, é um recurso comum na narrativa hebraica, ele diz o seguinte, ao amanhecer ele diz, vejam, é assim que está no texto hebraico, ao amanhecer vejam, era Lia, é assim que é o texto hebraico, ele mexe com a gente, ele nos convida para dentro da história, ele faz com que nós entremos na tenda, na leitura do texto hebraico você entra na tenda dos dois, e então o autor, o narrador, ele aponta, veja, amanheceu, veja, quem é? é Lia, finalmente ela parece que tirou o véu, surpresa, meu Deus, o que é isso? o que é isso? foi um pesadelo isso aqui, o que aconteceu? o que eu fiz? eu consumei um casamento, eu consumi um casamento, eu consumi um casamento, e não era Raquel, eu trabalhei sete anos, como eu não percebi? como você não percebeu? simples, um pouco de vinho, escuridão, o véu, o disfarce, a boa fé, lembra do seu pai? lembra do seu pai? lembra? a boa fé, o vinho, a escuridão, ele era cego, lembra? foi isso, gostoso esse remédio? é gostoso? sirva-se, do remédio que você já deu para alguém, agora é sua vez, irmãos, o texto não afirma essas coisas, mas o autor sutilmente, faz com que nós nos lembremos do que Jacó fez, é como se houvesse embutido aqui na narrativa, é interessante isso, é como se houvesse embutido na narrativa, mais uma lição doutrinária, e que lição doutrinária seria essa? nós já aprendemos, apesar das frustrações, Deus continua sendo fiel, leal, realizando seus planos, não há dúvida disso, mas há mais uma lição doutrinária que parece estar presente aqui, e a lição doutrinária parece ser a seguinte, olha, muitas vezes, Deus corrige os seus servos, aqueles homens que ele escolheu, fazendo com que eles provem do seu próprio remédio, isso gera temor, ou deve gerar temor, muitas vezes, Deus corrige os seus servos, Deus corrige as pessoas, que ele escolheu para serem seus instrumentos, ele as corrige, fazendo com que elas provem do próprio remédio, Deus disse a Davi, você possuiu a mulher do seu amigo, pois bem, sabe o que vai acontecer na sua casa? alguém de dentro da sua casa, vai possuir as suas mulheres, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso acontecer, só que você fez em oculto, não é? você fez as escondidas, eu vou fazer isso, debaixo da luz do sol, alguém da sua casa, vai possuir as suas mulheres, em plena luz do dia, aos olhos de todos, você vai beber do seu próprio remédio, Deus faz isso, é uma lição dura, mas é uma lição presente aqui, sutilmente presente aqui, não é uma lição claramente presente aqui, nem é o objetivo central da passagem dizer isso, mas é uma lição sutilmente presente aqui, mostrando essas coisas para nós, a fim de que nós tenhamos temor e tremor, porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica, a ironia é pecado, então reclame com Ele, porque Deus pode nos disciplinar de forma irônica, você vai provar, do remédio que você preparou para os outros, eu vou corrigir você, fazendo com que você experimente o que você fez, ou outros experimentarem, experimentarem, tenha um temor do Senhor, tenha um temor do Senhor, porque Ele é severo na sua disciplina, em relação às pessoas que Ele quer usar, às pessoas que Ele ama.